Se tem coisa que me orgulho, é do lugar onde eu nasci Eu não sei onde é que é o inferno, mas o céu eu descobri Se tu quer então pega, é da naviera eu falei Tem loira ruiva morena, também tem mulata, que tem coroa linda Tem novinha que te mata, eu não quero desmerecer os quatro cantos da nação Mas é que aqui em Criciúma e sai de toda região As gatas são tudo tópico, corpo de violão, bota preceu Rosé, vem pra cá que tu te arruma, quer mulher bonita vem morar pra Criciúma Rosé, um show de menina linda, que orgulho que eu tenho da minha Santa Catarina Rosé, só corpo de violão, só popô, só popô, popôzinho, popôzão Só popô, só popô, popôzinho, popôzão Só popô, só popô, popôzinho, popôzão Foi tem loira ruiva morena, também tem mulata, que tem coroa linda Tem novinha que te mata, eu não quero desmerecer os quatro cantos da nação Mas é que aqui em Criciúma e sai de toda região As gatas são tudo tópico, corpo de violão Rosé, vem pra cá que tu te arruma, quer mulher bonita vem morar pra Criciúma Rosé, um show de menina linda, que orgulho que eu tenho da minha Santa Catarina Rosé, vem pra cá que tu te arruma, quer mulher bonita vem morar pra Criciúma Rosé, um show de menina linda, que orgulho que eu tenho da minha Santa Catarina Rosé, só corpo de violão, só popô, só popô, popôzinho, popôzão Só popô, só popô, popôzinho, popôzão Só popô, só popô, popôzinho, popôzão Pois se tu quer, então pega É da Lanvinha, eu falei